Já está acontecendo, o Play Plus já está com o sinal aberto só no Paiol, então quem gosta está desde ontem de madrugada assistindo. E aí ontem, hoje na verdade, o Cesar Black desabafou sobre o BBB. De manhã ele e a Wendy estavam conversando sobre os últimos reality shows em que estiveram antes da Fazenda, e o enfermeiro reclamou do BBB 23 e das atitudes dos participantes. Ele falou do desconforto com a maneira como as pessoas agiam dentro do reality, e a Wendy admitiu ter sentido o mesmo durante sua participação na Ilha Record. Abrindo aspas aqui para o Cesar, eu me abria muito, eu joguei praticamente, sei lá, estava jogando em grupo, mas me sentia muito sozinho, como se estivesse sozinho o tempo todo. Eu sempre protegia todo mundo e ninguém me protegia, me priorizava. Fiquei 79 dias lá, muito pesado. Quando eu saí, saí arrasado, destruído. As pessoas me usavam lá dentro, sabiam que não era realidade, e mexiam comigo, usavam aquilo para me derrubar. A Wendy disse que aconteceu isso com ela na ilha, porque ela se abria muito e as pessoas a viam como uma pessoa frágil e sem personalidade, uma pessoa manipulável. Não dá para saber se a Wendy está falando a verdade, porque ninguém assistiu o Ilha Record, mas sobre o Cesar, eu achei ele um pouco coitadinho. Não foi bem assim, ele não conseguiu render lá dentro, essa que é a verdade. Ele chegou cheio de disposição, viu que a energia lá não bateu muito com a dos outros e ficou, durante boa parte do jogo, chorando pelos cantos. Eu discordo do César Black. Ele se fazia de isolado, ele se isolava, na verdade, para dizer que ele era coitado. Ele fazia parte da estratégia dele, me parece. Agora, a moral dessa história, se a gente levar a sério o que eles falaram, é que não pode se abrir muito. Abriu demais, aí acaba sendo usado. Essa é a moral da história, pelo que eles estão contando aí. Mas eu não entro na deles, não. De jeito nenhum. Porque eu acho que os dois, não aconteceu isso com eles, não. A Wendy eu não tenho como saber, porque graças a Deus eu não assisti. Não dá porque ninguém viu, ninguém sabe. O segredo mais bem guardado da TV brasileira, ele é recordador. Mas o César, eu achei que ele ia entrar com outro astral na Fazenda, já não gostei dessa primeira choramingada aí. O pessoal fica brincando, que ele chorava de saudade do cachorro e ficava reclamando que não tinha peruca. E quando ele oferecia alguma outra coisa de vez em quando para nós, todo mundo se divertia, aquela briga dele com o alface era legal e tudo mais. Mas, porra, faltou sustância. Ele tem que apresentar. Essa galera que entra em reality show, o Leandro, acho que eles precisam entender que eles são os showmen do século XXI. Eles estão na TV para nos entreter. E aí eles ficam com esse menino ali, aí fica chato, pô. Eles têm que usar o... Pois é. Não é? Fala. Quando você falou aí, sabe o que me deu saudade? O alface. Porque o alface fazia isso. Fazia, dava o show, né? Perfeito. Nos proporcionava ali momentos interessantes e tal. Ele, não. Ele só essa coisa meio show no meu... Bom, parece que ele está perdendo já na enquete aí, né? Pois é. Pelo visto, vai o Ricarte aí, vai ganhar dele, né? Pô, é isso. Se o César pede para o Ricarte, ele não ganha de mais ninguém, Leandro. É verdade. Coitado, né? Já pensou? Bom, quem gosta do Black, que dê uma força lá, vote para ele ficar, né? Porque ainda dá tempo. Porra, em meia hora de confinamento na fazenda, o César Black já deu saudade do alface na gente. É, porra. É um fracasso. Alô, César Black, ajuda nós aí, porra. Né? Tá difícil, porra. Como diz o Datena, né? Me ajuda aí. Me ajuda aí.